Ah não, agora eu vou ir pra escola, eu tô muito cansado, cara. Ô filho, vai pra escola. Ô filha, vai pra escola também. Tá bom, mãe, já vou acordar e vou chamar a irmã aqui. Ô irmã, acorda aí. Tá bom. A mamãe pediu pra se acordar e já vai pra faculdade também, que eu tô indo pra escola. Ah, já vou trocar aqui minha roupa, galera. Ai, acabei de trocar, galera. Aqui só, já vou pegar minha mochila pra escola. Já tô tudo arrumado, ó. Minha irmã tá se trocando. Tô se trocando. Tá bom, já tô arrumado pra ir pra escola. Já tô indo. Posso andar? Eu também. Ah, já vou entrar aqui no carro, né, pra levar meu filho e minha filha. Entra, filha. Tá. Bora, filho. Tá, mãe, já tô entrando aqui no carro. Ai. Entra aí, bora, mãe. Já vou dirigir aqui, tá, filhos? É um pouco longe. Não fica triste, não. Filha, desce do carro. Acorda, filha. E acordei. Ô, mãe, a gente nunca vai chegar, não, é? Desce logo, filha. Já tô descendo, tá, mãe? Tchau, mãe. O filho desce também. E tchau, filha. Mãe, por que o pai nunca chega dessa viagem aqui que você disse que ele tá indo? Quem te contou isso? Ah, avó. Ah, esqueci que a avó tá aqui. Já vou descer aqui. Abre aí, irmã. Tá bom, abri já. Folgado. Eu nem sou folgado, irmã. Vamos pra escola. A mãe disse que a escola é por aquele bairro ali. A gente nunca foi pra escola. Eu e minha irmã. E a irmã foi pra faculdade, que é nesse bairro também. Ele disse que é por ali. Entendeu, gente? Por ali. Ah, vou entrar aqui na escola, tá? Olha como ela maneira. Eu acho que isso daqui é minha sala, né? Será que é essa minha sala? Eu vou entrar pra ver se essa é a minha sala. Vou falar com a professora. Ô, pro, essa é a minha sala? É, sim. Ah, tá. Já tô entrando. Alunos, olha o novo aluno. Oi, beleza. Tudo bem? Bom dia. Oi, truta. Oi, bom dia. Bom dia. Cadê a professora? Pai o caderno de português. Depois da escola, em casa. Ah, eu tô quase acabando a faculdade. Tô no quinto ano e ainda ganhei um boné. Olha, ele é de estampa de onça. Muito bonito, hein? Ai, cheguei em casa. Agora eu já vou tirar essa roupa aqui e botar a minha. Agora eu vou curtir um banho. Curta para a parte 3. Uhum. Eu tô até a parte 3. Obrigado.